Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo... Dá licença aí? Obrigado. De Pet of Titans. É rapaziada, tô aqui com o meu glu-glu participando de um evento de manada galera. E dessa vez, pela primeira vez, eu estou jogando de herbívoro da manada. Isso eu nunca tinha feito ainda rapaziada, eu tô adorando a experiência. Mano, pra poder assistir esse vídeo aqui e não perder mais nenhum dos futuros, já se inscreve aí no canal e seja bem-vindo. Se puder também, cara, já deixa aí o seu like e compartilha pra poder ajudar, beleza? Agora sem mais enrolação rapaziada, bora pro vídeo! Bom galera, tá rolando um evento de manada agora mano, eu não sei como é que vai ser porque tem muita gente lá. E eu resolvi pegar um herbívoro aqui, cara, pra gente poder participar. Eu não sei que herbívoro que eu vou pegar ainda. Hum, vamos dar uma olhada aqui rapaziada. O que que tem pra gente usar mano? Eu acho que eu vou de Alberta hein. Eu acho que eu vou de Alberta Ceratops. Como é que tá esse Alberta aqui? Nossa, eu tô justamente onde a manada tá. Olha lá a manada lá embaixo. Sensacional. Deixa eu só ver se eu tenho todas as habilidades. Não tenho. Eu vou sentar aqui e vou botar logo tudo que tá faltando. Vamos começar pela skin, né? Olha que skin maravilhosa. A primeira que eu bati o olho, galera. Bom, aqui é chifrada, investida, é isso mesmo que eu quero. Parece ser um pisão, né? Não, não é. Mano, eu só vou comprar. Eu não sei o que eu vou fazer aqui não. Ó, vou acrescentar armadura. Isso aqui eu acho que é um coice, não é? Eu acho que é um coice pra trás. E a voz... Acrescenta dano. É isso mesmo, galera. Só vamos. Vamos que eu vou entrar naquela manada ali. Vai ser agora. Vou chegar lá de penetra. Não quero nem saber. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Eu tô entrando no meio de uma manada aqui. Um evento que tá rolando. Se eu encontrar outro Alberta Ceratops, eu posso fazer grupo com ele. Mas olha só quantos herbívoros, mano. Eita, o pau tá quebrando. Tem muita gente sendo caçada já, hein. A manada já se adiantou, mano. Aqui é a galera do final da manada já. Vamos tentar se adiantar também. Você tá ligado que os últimos é... É que vão... Retardando os carnívoros, né. Então vamos tentar se manter lá na frente. Ninguém quer ser os últimos. Tão me mandando grupo aqui, mas eu não sei nem que bicho que estão usando. Então eu não vou aceitar. Ai! Me atropelaram. Ai, ai. Deixa eu passar, grosso. Meu Deus, aí tá todo mundo, velho. Eita, os caras tão se quebrando ali. Tão dando dano de colisão. Que isso? Piscando na minha tela. Mano, é muita gente concentrada num lugar só, galera. Aí acaba que fica... O jogo fica todo bugando aqui, mano. Eu acho que eu devia ter pego o Paquirino, hein. Tá cheio de Paquirino aqui. A Alberta... Ninguém tá jogando de Alberta? Só eu, velho. Ah, não tem uma ali na frente, eu acho, hein. Ó. Tô vendo. Vem cá, seu safado. Nossa, tá cheio de Alberta aqui. Alberta Ceratops. Pode quatro. Ah, os caras já estão com o grupo fechado. Vou ficar sozinho, galera. Meu Deus. E agora? A gente podia rachar aquele grupo no meio, né, mano? Bom, galera. Tamo inteiro, tamo vivo. Eu não faço ideia qual é a rota dessa migração. Só vamos acompanhar aqui a rapaziada. Os caras já estão com o grupo fechado aqui de Alberta. Infelizmente, eu não vou poder ajudar e não vou poder ser ajudado também. Nossa, tem muito carnívoro na mata. Olha só. Só vamos, galera. Vamos tentar nos manter vivos. É o que importa, né, rapaziada? Primeira vez participando de manada assim, rapaziada. Geralmente, quando acontece, ou eu tô gravando por cima na visão de ADM, ou eu tô caçando a manada, né? Nunca participei sendo o herbívoro da manada. Até agora tá tudo tranquilo. Não sofremos nenhum ataque. Até porque esse grupo aqui de Alberta, os caras estão andando perto de mim. E aí, quem que vai ter coragem, né, de atacar? Apesar que só podem se defender quatro, tá? Nossa, tem um Alossauro ali no meio da manada, mano. Eita, meu jogo travou. Tô tentando voltar aqui pro servidor, galera. 122 pessoas online, mano. Nossa, o domínio tá forrado agora. Vamos ver aqui. Eu volto de Alberta mesmo, rapaziada? Vamos de Alberta mesmo, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, ai! Ai, pô, e a sacanagem, cara? Ah, mano, vai me pegar FK, mano? Ah, não acredito, galera. Nossa, eu voltei pra isso, mano. Depois dessa eu vou até trocar de herbívoro. Voltei pra cá, pra manada. E agora eu tô de glu-glu, rapaziada. Vamos de glu-glu. Poxa, mano. O cara me pegou FK, galera. Ai, eu não me aguento, meu Deus. Mano, olha isso, velho. Que barulheira do caramba. Safe de cinco minutos? Caramba, mano. Será que a gente acha mais glu-glu por aí? Acho que não. Nossa, rapaziada, olha. Ah, meteu uma dancinha. Vamos dançar, então. Ai, que delícia. Mete a dancinha, vai. Isso. Olha que bicho feio, rapaziada. Muito feio esse bicho aqui. A convenção dos magrelo aqui, ó. Ih! Caraca ali! Que isso, cara? Opa, manada começou a andar, rapaziada. Vambora. Não queremos ficar pra trás. Não é mesmo? Eu não sei quantas pessoas... Quantas pessoas, não. Quantos dinossauros já... Perderam aqui as suas vidas, né? Ah, vambora. Eu que não quero ser um deles. Eita, tem um reczão ali. Ele vai pegar o traque. Olha lá. Olha lá. Meu Deus, o traque deitado. Ai! Já era, já era. Não tem nem o que fazer, traque. Só corre. Corre, traque. Nossa, vai virar. Nossa, mas o recz tá ruim já, hein? Ou não? Acho que é só cicatriz. Ih, já rodou. É, primeira vez que a gente tá filmando aqui o dinossauro ser abatido, rapaziada. Pobre traque. Nossa, a manada já tá bem dividida. Nossa, o pau vai quebrar. Eita, carno! O carno já mamou, galera. O carno já mamou. Vamos tentar beber água aqui, rapaziada. Vamos tentar beber água de boa. Maravilha. Beleza. Vou voltar... Pra nossa manada. Vamos. Eita! Eita! Que é isso? Tá caindo o bicho do céu, mano. De tanto bicho que tem aqui. Tamo tranquilo, tamo bem. Tamo vivo. Ai, me amassaram! Deixa eu passar. Não brinca. Ai, vai passar nadando. Ainda bem que só tem pato na água. Vamos. O nosso glu-glu queima estamina pra nadar, hein. É, galera. O último evento aqui antes do grande wipe que vai ter aqui no servidor. Pra troca de host. A gente vai melhorar o nosso host agora. Vamos trocar. E aí vai ficar tudo muito mais legal aqui no Domínio Survival. Voltar, vai rodar tudo bem melhor. Estamos indo pra um host um pouco melhor, mas caro também, né, rapaziada? Então, quem puder ser um apoiador do Domínio, vai ser de grande ajuda. Lembrando, rapaziada, que todos os meus vídeos são gravados aqui no meu servidor, tá? No Domínio Survival. O link do servidor tá na descrição desse vídeo. Se você ainda não conhece... Ai, caraca, cheio de carnívoro! Ou não faz parte do Domínio, clica nesse link aí agora, mano. Se registra lá pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui, beleza? Mano, esses dois carnívoros vão pegar quem? Vai passar a manada toda. Eles não vão emboscar ninguém? Nossa, são daspletos. Os caras bufaram. Eles vão pegar o para, não vão? Nossa, eles vão no para. Meu Deus. São dois daspletos, rapaziada. Eita, ferro. Ai, para, você consegue, para. Você é muito forte, para. Cadê o outro daspleto? Lá vai ele. Nossa, eles não vão conseguir levar esse para, não. Um deles já tá bem ruim, já, rapaziada. Ai. Nossa, o para bufou. Caramba, o para tá no meio da manada já. Já se enfiou pra lá. E agora? Qual era o para que eles estavam atacando? Ai. Ai. Passei. Vou comer. Come logo. Come logo, que vai vir um monte de comer aqui. Eita, tem um Rex aqui, mano. Nossa. O Rex levou mais um, rapaziada. Vamos se adiantar. Vamos se adiantar. Ai, é mais um rio. Ai, tem um Dana aqui, meu Deus. Dois. Meu Deus. Os Danios levaram mais um. Mais um Alberto. Ai, tem um Dana aqui. Meu Deus. Nossa, galera. Acabou minha estamina. Jesus. Sai da água. Eita. Vai escapar. Nossa, falta pouco pra ele sair. Eita, meu Deus. Correndo, Doom. Já era. Agora ele foge. Fugiu. Nossa, jogou bem. Jogou bem. Morri. Morri muito. Morri demais. Ai, errou. Agora você vai apanhar. Uma na cara. Meu Deus, a minha estamina. Não vai subir aí, né? Subiu. Galera do céu, tô sem estamina. Toma. Ai. Ai, ai. Galera, tá difícil que eu tô sem estamina, mano. Não posso gerar a minha estamina, não. Vou ter que matar esse cara de sangramento. Eu não posso ficar dando o ataque de coice. O ataque de coice gasta estamina. Toma. Ai. Tô preso. Ai, já era. Acabou a minha estamina. Não. Mano, ele não toma dano de queda, essa pomba. Pula aí, gostosão. Eu preciso de estamina, velho. Eu preciso muito de estamina. Ai, mãe. Não. Não. Tomei. Ai, ai, ai. Ai. Ai, velho. Eu não vou sair vivo dessa, mano. Eu não tenho estamina pra fugir. Se eu correr, ele vai me pegar. Ah, não acredito. Eu não esperava que eu ia ser atacado. Eu tava muito confiante. Eu queimei minha estamina toda, velho. Olha do que que... Eu estou aqui agora, galera. E olha o que tem aqui, mano. Um giga. Deixa a vaca tômica passar. Voltei, rapaziada. Voltei de vaca agora. Meu Deus. O giga acabou com o para. Ai, cara. Galera, jogar de herbívoro e sobreviver na manada não é uma coisa muito fácil, não, mano. Nossa, eu esqueci o quanto essa vaca é lerda. Eita, tem um halo todo escassetado ali. Safe de 5 minutos. Ninguém pode atacar a gente. Tô de boa. Tô todo gostoso. Tô chegando. Eu não posso mais ficar pra trás da manada porque já viu a velocidade que esse bicho anda, né? Então eu tenho que sempre tentar me adiantar e ficar na frente. Mano, eu retiro o que eu disse, galera. A gente perdeu muito herbívoro, cara. Olha só o que que tem aqui só. Caramba, os caras foram dilacerados no meio do caminho. Nossa, tem muito pouco. Tinha muita gente. Vocês lembram do começo como é que tava isso aqui? Tava forrado, meu parceiro. Vamos descansar aqui que a vaca tá toda suada. Nossa, e tem gente chegando lá atrás ainda, ó. Uma manada começou a andar de novo, galera. Não vamos querer ficar pra trás, né? Galera, a vaca é muito lerda. Opa. Sai, praga. Meu Deus, é muito sangramento que esse bicho dá. Mano, já era. Sem chance. Eu não consegui sobreviver com um herbívoro, velho. E aí? O que é isso? Toma Sai dai Mano que sangramento absurdo velho Já era, mais um meu Kai Ai velho, inacreditável Ele vai me liberar agora? Depois de ter me dado essa surra? Ele vai me finalizar esse bomba É, hoje foi o dia em que eu só tomei na bombinha Caraca velho Amém? 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 Amém?